Poderes PJ Novos Eu sou o PJ Robô Será que isso tem significado? Eu acho que significa que ele te acha legal Ah, eu acho que ele é legal também Ele é o nosso novo PJ Mask É ótimo que ele seja um de nós, mas o que exatamente ele vai fazer? Ele é muito bom com máquinas Ele faz uma pirueta robótica incrível O que? Grude grudento Ninja noturno Isso nunca é bom Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita É Quaggy se torna Logosichu E Golo se torna Menino gato Os PJ Masks Oi PJ Robô Belo giro Você não pode tirar o giro felino móvel Esse é o meu trabalho Tentando coisas novas no leitor de imagem, né? Sem problema, amiguinho Você chega lá Super camaleões Você transformou o meu rádio em um projetor de vídeo Mas nós já temos nossos comunicadores Temos mesmo Câmbio É, mas boa atendativa Continue assim Ah, vejam Lá está o Ninja noturno O que eles estão tramando? Vamos descobrir Para o felino móvel Ah, PJ Robô Benio Vamos pegar o planador coruja Eu não consigo vê-los Você consegue por aí, PJ Robô Não, não, não O que é isso? Estão melhorando. Foco, ninjalinos. Pare com isso! Seja lá o que for. Seja lá o que for? É a antiga arte dos dedos ninja. Estamos trabalhando os nossos poderes ninja. Podemos levitar e roubar qualquer prédio que quisermos. E eu quero este aqui. Leve o quê? Levitar, lagartixo. Significa levantar. Ele vai levantar o prédio e vai levá-lo embora. Lagartixas ofegantes, que má notícia. Ah, isso vai ser moleza. Os seus dedos ninja bobos não são vários para os nossos poderes ninja noturno. Super velocidade do gato! O que é isso? O que é isso? Pede em robô! O que é isso? Ele se move com uma ponteira mais rápido que uma... menino gato, lagartixo, o que aconteceu? Fantástico! Os PJs estão sem poderes. O que significa que eu posso fazer e pegar qualquer coisa. Precisamos voltar para o QG! Atrás deles! O restante de vocês pega em todos os prédios. A cidade inteira! O PJ robô me ligou. Ele estava fazendo alguma coisa com o leitor de imagens. Tinha algum tipo de cristal. Cristal? Eu nunca vi nada assim. Talvez por isso que perdemos os nossos poderes. Por causa de algo que... O PJ robô fez? Poxa! Talvez ele não esteja pronto para ser um PJ Mask. O que vocês estão esperando? Peguem ele! Não tem como entrar. Ele perdeu a força. As portas não funcionam. PJ robô! Espere, menino gato. Ele tentou me ligar, se lembra? Seja lá o que estava fazendo, ele estava tentando ajudar. Você acha? Uou! Ele está sempre tentando ajudar. Ele tentou dirigir o felino móvel. Ele tentou melhorar o meu rádio também. Lagartixas ofegantes, não funcionou. Deveríamos ter ajudado. Ele só queria fazer parte da missão. Pobre PJ robô, não foi culpa dele. É, nós também não acertamos tudo sempre. A porta, rápido! PJ robô! PJ robô! Oi! Oi! A energia dele está muito baixa. Ele acabou com a bateria dele para abrir a porta. Ele se sacrificou para nos salvar. Como um verdadeiro PJ Mask faria. PJ robô! Pelos bigodes de gato! O que é aquilo? Esse aí é o cristal que eu vi mais cedo. Está bem, não se preocupe. Eu cuido disso. Cuidado! Seja lá o que for, parece estar relacionado com os nossos poderes. Eu não consigo. Vamos sentar juntos. Vamos conseguir. Ainda somos os PJ Mask. Todos nós. Está acontecendo alguma coisa. Os meus braços estão formigando. Os meus também, Lagartixas. Quanto mais eu empurro, mais forte fica. Não hesitam. Menino gato! Lagartixas! Corujita! Uou! Que cristal é esse? Eu me sinto um tanto... Incrível! Eu também! Ei, PJ Robô, você se provou fiel hoje. PJ Mask, que tal todos nós irmos mostrar ao Ninja Noturno quem é que manda? O que? Eu tenho super listras de gato. Uhul! O que? Ah! Isso! Super escudo de lagarto. Eu sou invencível. Super penas de coruja. Eu não acredito. Ah! 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 O que foi tudo isso? Aquele cristal nos deu poderes novos, lagartixo. E eles são incríveis! E tudo isso foi graças ao PJ Robô. Eu pego vocês da próxima vez, PJ Mesks. Isso! PJ Robô, noite adentro para o dia do ano. Corrida até a Montanha do Mistério. Vamos! O pergaminho da Montanha do Mistério é para este lado. Ah, o que é mesmo um pergaminho? É um pedaço de papel antigo. O pessoal do museu acabou de descobri-lo nos cofres. Diz a lenda que no topo da Montanha do Mistério existe um anel de ouro que dá a quem usá-lo o poder máximo da ninjabilidade. Ninja o quê? Significa que você se torna o ninja mais poderoso de todos. Ele sumiu! Olhem, cordas! O ninja noturno. Ele quer encontrar a montanha. E o anel. Precisamos detê-lo. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A maia se torna... Corosita! O Kraggy se torna... Lagartixo! O Kono se torna... Menino Gato! Menino Gato! Os Ninja Gamers! O ninja noturno não pode chegar à Montanha do Mistério. Algum sinal dele, PJ Robô? Vejam! São os ninja-linos atrás do museu. Ele disse que pode decodificar o pergaminho. Por isso, quer ir com a gente. Ei! Isso não é uma má ideia. O PJ Robô vem com a gente. Para as PJ Motos! Fique longe de Incarenque, está bem? Então, de acordo com o pergaminho antigo, a montanha vai aparecer se eu abrir o portal. Certo? E o portal deveria estar aqui. Certo? Ai! Se você é tão esperto, abra você! Estão vendo o que eu estou vendo? Uau! Pensaram que iriam à Montanha do Mistério? Nem sonhando. Somente este ninja vai pegar o anel da ninjabilidade. Tchauzinho! Quem ficou é um bobinho. Nós precisamos entrar e pegar o anel primeiro. Se ele colocá-lo, ele vai ser invencível. Entrar como? Não sei muito sobre portais mágicos, mas esse parece fechado. Bom trabalho, PJ Robô. Que bom que você veio. Vamos! Uau! Ouvidos de gafo. Tem certeza que é por aqui? Ah, não! Vamos segui-los. Espere! Se o anel está no topo, por que eu simplesmente não vou e pego? Isso é moleza. Plano B? Esse era o plano B. De volta ao plano A. Sigam aqueles ninjas! É quase como se a lama estivesse misturada com... O ninja noturno está se afastando. Vamos ter que seguir a pé. Vamos lá! Olha de coruja! Estou ouvindo uma escada na floresta logo em frente. Um atalho? Bem, se tem tanta certeza, por que não vai primeiro? Quem sabe que tipo de poder o ninja noturno vai ter se ele chegar até o anel primeiro? Pode apostar que eu vou pegar o anel primeiro. E quando eu pegar, eu não acho que vocês, pestinhas de pijama, estarão à minha altura. Mas até lá, grudineiros! Superescuto de Lombardo! Será que existe algum outro caminho? Este lugar deve estar cheio de passagens secretas. Você fica aqui para mandá-los na direção errada. O quê? Não me olhe desse jeito. Vamos voltar para te buscar. Provavelmente. Para que lado eles foram? Iremos para cima. Menino Gato, espere! O corajoso Menino Gato escala em direção ao cubo. O anel da ninja habilidade será dele. Será que eu ouvi você dizer que vai pegar o anel, Menino Gato? Bem, pense de novo. Uou! Ah, é muito prudento. Menino Gato, cuidado! Ufa, obrigado. Sem problema. Eu estou presa! Aguente firme, eu estou indo. PJ Robô, você vem comigo. Estaremos logo atrás de vocês. Abre-te, Sésamo! Certo, seja útil pelo menos uma vez. Uau! É incrível! O anel deve estar atrás daqueles portões. Não podemos deixar que ele chegue primeiro. Vamos! Saiu da minha frente. Isso precisa de um aliente ninja. Uau! 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 Isso acaba aqui, ninja noturno. Eu roubei aquele pergaminho de maneira justa. Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá, ele será meu. Torre ninja! Torre ninja! Torre ninja! Torre ninja! Torre ninja! Incrível! Bem incrível! Se você for um mestre ninja, não um super-herói bobo. Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade, seremos nós. O lugar dele é nas mãos de um herói. Ah, 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 ah. O anel é meu. Super-pulo do gato! O quê? O anel deve estar lá dentro. Ei, eu vi primeiro Oh-oh, isso não é nada bom Língua de dragão grudenta Me ajude O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar Socorro! Eu estou indo, mas eu estava tão perto Eu peguei você Ah, ótimo! E agora? Só se segure Menino gato! Ai, eu estou muito feliz em ver vocês Uma ajudinha? Supermúdico Magilagarto! Então havia um jeito mais fácil de entrar? Ah, é? Por que você não me contou? O PJ Balde de Ferrugem ajudou você? O que? O que? Meu anel! Ah, na próxima vez Cuidado! Vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Ah! 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 Peguei você, Pintinho Robô! Ah, mas não mesmo! Você vem com a gente! Listra de gatos! Vocês podem ter me negado o Anel da Ninja Habilidade Máxima dessa vez! Mas isso não acabou, pestinhas de pijama! Vamos lá, Ninja Linus! Não foi sensacional! E disseram que era só uma lenda! Quem sabe o que mais pode ter lá em cima? Poderes secretos, segredos poderosos... Bem, com certeza voltaremos logo se o Ninja Noturno estiver envolvido! Vídeo em Max, pela vitória comemorando! Porque durante a noite, o dia salvamos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto